Música Mãe vivia muito com a Norma Bengel. A Norma Bengel vivia em casa, ela morava no Rio e a Norma me adotou praticamente junto com a parceira dela, né? Com a esposa dela, então eu vivia com a Norma. E na minha casa era muito comum ter muita cocaína. Então eu via todo mundo cheirando e bebendo e eu cresci nesse ambiente. E era glamuroso nos anos 70 e 80? E era glamuroso porque era coisa de rico. E você chegou a fazer experimentação? Jamais, nunca na minha vida. Nunca. Eu fui beber um vinho, comecei a beber vinho com 35 anos de idade. Por isso que eu não odia álcool. Porque eu tinha medo de beber, eu ligava álcool a alcoolismo. Eu não conseguia beber socialmente porque eu já fazia associação. Então eu penso, eu carrego os genes, né? Porque meu pai e minha mãe são adictos. Porém, eu consigo ressignificar e eu falar Não, tudo bem, eu posso tomar uma taça de vinho. Eu, tô lá. Por quê? Porque eu consigo me conterar. Eu sou compulsiva, como todo mundo é, como todo mundo é uma porcentagem. Mas a minha compulsão eu coloco num lugar que traga benefício pra minha vida. Ou seja, trabalho, eu escrevo. Então eu coloco aquela compulsão, a ansiedade, né? Que eu sou bastante ansiosa, no trabalho. Então eu tô fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Ontem eu tava anteontem, eu tava fazendo uma reunião com a minha equipe e tava batendo um bolo. Por quê? Minha cabeça tá sempre fazendo um milhão de bolo. Você tem SPA também, você não tem um pensamento acelerado como eu. Tem que chegar à exaustão. Eu falo e enrola a língua porque o pensamento é muito mais rápido do que a dicção. Então... Eu sei o que é isso. Uma menina é louca. Antes eu não gostava que me chamava de louca. Agora eu tenho orgulho. Sabe o que eu não gosto? Que me chamem de normal. Eu detesto. O que é normal? A gente falava isso aí, né? O que é normal, né? Como diz Nelson Rodrigues, é imbecil e estéreo. Eu não gosto... O quê? Esse conceito de normalidade é imbecil e estéreo. Eu acho que existem os autênticos e os falsos. Então, eu também. Porque todo mundo tem uma loucurinha. O que é loucura? Loucura é tudo aquilo que eu não tenho alcance de compreender. Ou eu tenho preguiça de tentar entender. Como é que é? Loucura? É tudo aquilo que eu não tenho alcance de entender, né? Intelectual. Ou preguiça de entender. Porque eu acredito que todo mundo é capaz. Então, sabe o que eu prefiro? Eu pego e ponho um rótulo louco. Pronto. É mais fácil. Doido. Noia. Noia. Tá, o que é que eu coloco abaixo? E não preciso brigar, lutar pra estar onde a pessoa está, né? Exato. E não preciso brigar. Não preciso brigar. Não preciso brigar. Não preciso brigar. Não preciso brigar.